Com o propósito de ajudar você de casa a melhorar a sua saúde, a equipe do Jornal do Meio Dia tem feito reportagens que mostram as inúmeras vantagens de se consumir frutas variadas na alimentação. E cada época do ano tem alguma que está em alta na intensidade de nutrientes e baixa no preço por causa da oferta durante a estação. Hoje você vai conhecer mais sobre o abacaxi. Descascar um abacaxi não é tarefa fácil, mas deixando de lado a dureza que é quando se tem um abacaxi para descascar na vida real, a fruta não tem nadinha que represente algo ruim ou mesmo difícil. Apesar da aparência espinhosa, o abacaxi esconde uma relíquia suculenta, uma polpa riquíssima em sabor e muitas propriedades nutritivas. Ele é riquíssimo em vitamina C, que é um antioxidante excelente. É uma fruta refrescante, não tem muitas calorias, então ele é ótimo como uma opção de matar uma vontadezinha de um doce, então pode ser utilizada e é muito rico em uma enzima que chama bromelina, que é uma enzima que ajuda na digestão. E as vantagens não param por aí. Descascar o abacaxi pode até dar um pouco de trabalho, mas conservar a fruta é muito prático. Além disso, você pode não acreditar, mas dá para aproveitar quase tudo. Ferver a casca do abacaxi com cravinho, canela, por aproximadamente 10, 15 minutos, vai render um chá delicioso. Na forma in natura, a gente pode usar o abacaxi cortadinho e pode salpicar uma canela, para dar um sabor diferente. Se caso não for usar todo o abacaxi, ele também pode ser desidratado, que é uma maneira de conservar mais o abacaxi também. Ou fazer também uma água saborizada, que a gente pode colocar com folhinhas de hortelã, o abacaxi picadinho. Para quem tem aquela dificuldade, ah, eu não tomo muita água, não gosto muito de água, vamos dar um gostinho para essa água, o abacaxi fica uma delícia. Como ele é altamente digestivo, pode e deve ser associado a saladas e carnes. Fora isso, pelo visto, o queridinho é o suco. É suco de abacaxi com hortelã eu faço. Gosto de suco de abacaxi com hortelã. Salada de fruta, mas o suco é o que predomina em casa. No verão, então, ele fica mais atrativo, né? Tem muita gente que tem dúvida na hora de levar a fruta certa para casa. E existem diversas técnicas, mas a gente descobriu uma que é infalível, viu? Você começa olhando pela cor do abacaxi. Se ele estiver muito verde, certamente não é o abacaxi que você quer levar para casa, porque ele vai demorar ainda para amadurecer. Então você vai olhar aqui, ó, a casca do abacaxi. Quando ele estiver assim, vermelhinho, mas puxando para o amarelo, significa que o abacaxi está praticamente bom para consumo. E o danado faz tanto sucesso que não tem hora nem lugar para fazer a feira e levar um, dois, três abacaxis. Vende bem, eu vendo direto aqui, eu vendo inverno e verão, eu estou todo dia aqui. E também pudera, quem compra uma vez não quer saber de outro abacaxi. É assim que o Gilberto faz para conquistar o cliente, né? É, toda a vida assim, ó. Desse jeito aqui não tem como negar. Não, não tem como negar, a gente leva mesmo. Vamos ver então se está bom mesmo? Vendo sim, pode provar. Garanta. Maravilhoso. Não tem como não levar, gente. Por isso que ele faz sucesso aqui, ó, com esse caminhão. Hum, que delícia. Todo mundo salivando pelo abacaxi. Agora, a gente mostrou ali o suco, né? Eu não falei na reportagem, mas o suco do abacaxi, assim como os outros sucos que a gente já mostrou de outras frutas, é legal que ele seja mantido todo o suco, né? Para você não perder as fibras, senão você vai ter muito mais açúcar da fruta do que os outros nutrientes. Então, se você for fazer um suco, não coa o suco não, tá? Toma um suco assim mais grossinho, que ele vai ser mais saudável, mais bacana para a sua saúde. Um suco assim mais alto. Um suco assim mais alto. Obrigado.